Os jovens são os protagonistas do mundo. Eles são o presente, o futuro e são os melhores evangelizadores de seus coitâneos. Esta é a análise da Congregação Salesiana de Dom Bosco, atualmente a maior instituição religiosa feminina, cujo nome é Filhas de Maria Auxiliadora. Por ocasião da festa de Dom Bosco, a Madre Ivone Honggot, nova superiora-geral das Salesianas, concedeu em Roma uma entrevista à H2O News, onde comenta qual o significado de seguir os passos de Dom Bosco e da fundadora das Salesianas, Maria Domênica Mazzarello, ambos santos. Fazer sentir aos jovens que são amados, não somente que os saibam, mas que se possa demonstrar a eles este amor, para que possam chegar a acreditar que realmente Deus os ama. E ajudá-los a descobrir e desenvolver todos os seus recursos para que eles se tornem protagonistas nesta construção da sociedade de hoje e de amanhã. Isso hoje para nós permanece um desafio importante, tornar jovens os jovens, protagonistas deste anúncio, e que eles se tornem missionários em meio a outros jovens, para ajudá-los a encontrar o sentido de sua vida. Os jovens hoje não têm amor, não têm esse sentido da vida que, na realidade, podem encontrar em Deus. As Salesianas contam atualmente mais de 14 mil religiosas em 89 países do mundo. Educar os jovens de hoje, levando em consideração os grandes desafios em uma sociedade em transformação muito rápida e contínua. Para responder a esses desafios, levando em consideração o projeto de Deus sobre a humanidade, quer dizer, construir a família humana. E isso pensamos que a educação esteja na base da construção da sociedade do futuro. da construção da sociedade do futuro.